E olha só, hein? Acontece agora também. Vou com a Camila Rodrigues na denegacia da mulher em Aparecida de Goiânia. Ela que tá se posicionando lá com a doutora Sibeli Tristão. Chegou essa informação, né Camila? De última hora, aí na manhã de hoje, uma mulher teria sido agredida pelo companheiro dentro da igreja. Um negócio assim. Conta tudo pra gente. O que a gente sabe até agora? Exatamente. Teria não, viu Branquinho? Ela foi. Inclusive tem imagens do circuito de segurança que mostram essas agressões. A vítima, mulher de 20 anos, né? Foi agredida pelo companheiro de 31 anos. Eles mantinham um relacionamento por 5 anos entre idas e vindas e até tem um filho de 1 ano de idade. E ela mesmo com esse filho no braço, esse bebê no braço, o Branquinho, ele ainda continuava com as agressões. Com chutes e murros. E tudo isso por conta de uma crise de ciúmes. Quem vai explicar pra gente direitinho esse caso é a delegada Sibeli Tristão, aqui da DEAN de Aparecida, que está apurando, está investigando. Esse homem está preso, né delegado? Boa tarde pra senhora. Boa tarde, Branquinho. Sim, ele encontra-se preso aqui na DEAN. Nós estamos incluindo, inclusive concluindo o auto de prisão em flagrante, justamente pelo fato dele ter agredido a sua companheira. Já dentro, tanto no interior dessa casa onde os pais dele residem, que é uma igreja, quanto de fora. E nós recebemos a denúncia por parte de funcionários de uma empresa que fica lá ao lado. E os funcionários viram uma gritaria e uma pessoa espancando uma mulher. Foi quando ligaram aqui na delegacia solicitando apoio e ajuda. Nós deslocamos de imediato essa equipe que chegou lá e fez a prisão do agressor. Agora, qual que é o motivo, se é que existe motivo pra algum tipo de agressão? O que ela relata que teria culminado nessas agressões, nesse rompante desse homem? Primeiro, não existe motivo, justificativa pra agressão e violência. Ela relata que no final de semana eles saíram com amigos dos dois e ele ficou enciumado. E hoje, desde cedo, ao levantarem lá, ele já começou a humilhá-la, falar que ela tinha dado em cima dos amigos dele e ela ficou muito irada, alega até que pegou um tênis dele, rasgou esse tênis, ficou nervosa e ele mandava ela ir embora. Ela alega que ele usava a seguinte expressão, vaza daqui, vaza daqui. Quando ela pegou o bebê de colo pra sair, pra ir embora, ele puxa ela, arrasta ela, foi quando os funcionários da empresa viram, enforca ela, né, dando chutes, murros, e puxa ela pra dentro da casa novamente. Então, o motivo foi por conta de ciúmes. Agora, o IML, inclusive, comprovou essas lesões, né? Sim, ela foi encaminhada ao IML, foi feito o exame médico legal, consta, sim, essas lesões oriundas de chutes, de murros, e ele também apresenta escoriações, porque ela fala que, quando ele foi pra cima dela, ela tenta se defender. Então, ela acabou arranhando ele também, acabou lesionando ele. Agora, isso era uma situação corriqueira entre essas duas pessoas? De acordo com o pai dele, é uma situação que vem se arrastando, ela também relata à vítima que eles têm um relacionamento bastante conturbado, cheio de brigas, discussões, separações, volta, e que ela fala que agora não dá mais. Palavras dela, ela fala que, a partir de agora, ela tem que seguir a vida dela. Então, vamos ver se é isso mesmo que ela vai fazer. Agora, um detalhe que chamou a minha atenção quando a senhora estava conversando comigo é que ela fala que vai seguir a vida dela, mas ela não quis fazer algumas representações contra ele, né? Como é que fica essa situação diante disso? Sim, existem alguns crimes que dependem da manifestação dessa vítima, como crime de ameaça, crime de injúria, e ela não quis representar com relação aos xingamentos e ela também não solicitou medida protetiva de urgência. Ela alega que ela não precisa, que ela vai tomar o rumo na vida dela e que ela não quer essa proteção, né? E a delegacia de polícia está aqui justamente para levar a essa vítima todos os aparatos que a Lei Maria da Penha traz, inclusive oferecer a ela essa medida protetiva, que ela se recusou, ela não quer. Oi, Branquinho. Sim. Agradeça a doutora Sibeli, Camila, pela atenção. E só uma coisa, ele tem, nesse levantamento inicial que eles fazem, ele tem já passagens, alguns outros processos por outras coisas, ou até mesmo violência contra a mulher ou não? O que eles já sabem? Tem passagens, sim. Branquinho está perguntando quais tipos de passagens que ele tem e se ele tem justamente por agressão a outras mulheres, inclusive. Não, ele não tem passagens por agressão a mulher, ele tem passagem por crime de roubo e estelionato. Inclusive, de acordo com o pai dele, ele está aguardando colocação de tornozeleira eletrônica, ele esteve preso por oito meses, foi solto, né, e agora está aguardando a colocação de tornozeleira em razão desses crimes que ele responde. E aí eu queria fazer um alerta e até aqui endossar com a palavra da delegada, justamente para as mulheres fazerem essas denúncias, não deixarem de denunciar seus agressores, porque o feminicídio, ele não começa no feminicídio, né, Branquinho? A gente sabe que as agressões, elas começam lá com alguns sinais. Eu queria que a senhora justamente focasse nisso, que o feminicídio, ele pode acontecer. A gente espera que não seja esse caso, mas aqui a gente está lidando com esse tipo de situação. Exatamente. O crime de feminicídio, ele pode acontecer ali no calor da discussão. De repente tem uma faca, tem um instrumento qualquer, como nós já vimos aqui, né, tijolo, bengala, inclusive, já tivemos caso de feminicídio praticado com bengala, arma de fogo. E em um instante pode ocorrer o crime de feminicídio. Então, é interessante a gente ressaltar a importância da denúncia, e não só por parte da vítima, por parte de terceiros, como foi nesse caso. Se não fossem funcionários de uma empresa, né, que viram pelas câmeras de monitoramento lá, essa agressão, esse caso não teria chegado até a delegacia da mulher. Então, terceiros denunciaram, e o que a gente tem que ressaltar é isso. A denúncia pode ser feita por qualquer um do povo. Pode ser feita através de ligação, você pode ligar no DISC 180, no 197, pode ligar diretamente na delegacia, porque a denúncia, ela pode sim salvar uma vida.